Fica comigo assim, milagres, vamos profetizar, e em alta voz, deparar, Ele está aqui, Deus está aqui. Deus sabe, 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 Deus Sabemos que Ele está Eu vou tomar o seu nome assim Como é que Deus sabe esse lugar aqui, ó Com suas mãos estendidas Pra luz abençoar Aí você pergunta, o que podemos então fazer? É o Senhor, só me dizer É o Senhor, você sabe o que foi? Deus te sabe aqui Pra queimar Ouça só, que dimensão Levanta sua voz para cantar Diga como o seu amor Quando o seu cantor chegar aos céus Como um cheiro sobe, você se perdeu Ei, milagres! Nós vamos realmente precisar sobre essa cidade, veja Quem dá pra você parar, por quê? Ele está aqui E onde Ele está Algo novo sempre acontece Dá um abraço pra pessoa para o lado assim Vai! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Adoro, senhor! Senhor, do meu museu! O meu Deus está aqui pra derramar Toda sorte de pensão Levante a sua voz para cantar Network que está aqui para derramar Toda sorte de pensão Levante a sua voz O meu Deus está aqui pra derramar Toda sorte de pensão Levante a sua voz Para cantar Miguel Brasil é o meu Deus de estar Olha só, que dimensão Levante a sua voz Para adorar Abanço o meu parecido, vai! Aleluia!